O trote que te bato da vaqueirada Sou amor, sou emoção Sou poema de canto Sou amor, sou emoção Sou amor, sou emoção Sou amor, sou emoção Sou pouco, sou sangue, sou triste, sou raça Sou mais francisco, já tu vai em casa Sou mais francisco, já tu vai em casa Sou mais francisco, já tu vai em casa Ser garantido Ser garantido Em nossa cidade Rec Multimerde Neto Do criador do bom e garantido Lindolfo Monte Verde A essência Estar aqui É tradição Do... 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 É agora, galera, vermelha e branca, inigualável! O melhor foi do mundo, mas quem é garantido, levanta o braço, eu sou, eu sou! Quem é do garantido, levanta o seu braço, eu sou, eu sou! O melhor foi do fofão e canta, galera, eu sou, eu sou! E o garantido é o mais querido, mas quem é do garantido, levanta o braço, eu sou, eu sou! Quem é do garantido, levanta o seu braço, eu sou, eu sou! O melhor foi do fofão e canta, galera, eu sou! E nós somos, orgulhosamente, PRX na buraca! Vamos correndo ao item 2! Vamos correndo ao item 2! Vamos correndo ao item 2! A fila cai de enlouquecer! A ilha toda vermelhada! Essa arena vai ferver! O seu orgulho e o tambor! E foi buscar o meu amor! É só descremiza engrafada! Que você cantou pra vencer! Anunciando o meu boi! Lamente, guerreiro, vermelho! Na baixa do meu São José! Vai perder! O seu vai perder! Quando a batulada, vem da nada chegar! O mundo parou pro prater, meu corpo lá! Garante! Vamos correndo ao item 2! Vai perder! O seu vai perder! Vai perder! Quando a batulada, vem da nada chegar! O mundo parou pra ver o meu oito bar Garantido, o eterno campeão É o Garantido que tá chegando Concorrendo ao Vida em Noves Um patrimônio da história do Garantido E do Festival de Parigis Ele tem nome da Via Saiaque A voz da Amazônia E canta, Gabriel! Eu vou avançar a Mugidão Aquela quer enlouquecer A ilha toda vem brilhar Essa arena vai perder O Senhor Rogério do Amor Que vai buscar o meu amor Salve os filhos da encarnada Que vão chegando pra vencer Abuseando o meu apoio Falante, guerreiro, guerreiro Da praixa do meu São José Galera! Vai perder Só quem faz isso é o Garantido É a nossa marca É a marca Que vai mexer Da emoção O Senhor Rogério do Amor O Senhor O Bacarantinou o eterno campeão A arma dessa barra eu me criei Não julgue a minha pretensão Mas eu passo fraterno, meu ver, o meu foi Garantir meu amor, meu reverso de dor Que a trama da existência me presenteou Estamos anunciados Meu mãe tá solto no meio do fogo E arrasta o pedaço do fim Mas se vai dar amigo, mamãe faz spray Vai cantar por mim Eu tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, tô maisAnciado Meu coração me carnava Segue no rumo da toada Pisa na frente garantido Que a galera vai agarrar Mas eu sou até por isso É por isso, é por isso que eu vou Vou balancear Eu tô, 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 tô Vou balancear Meu coração de cartaz Segue no rumo da toada Pisa na frente garantido Que eu sou o berreche da pura Tá por acessar Batucada e galera A melhor do festival E é dezenove E funcionou É o pulso do coração O terror da contrariana Quando chega o peito É por isso, é por isso, é por isso que eu vou Vou balancear Eu tô, então, eu tô Vou balancear Meu coração de cartaz Segue no rumo da toada Pisa na frente garantido Que a galera vai agarrar Mas eu sou até por isso É por isso, é por isso que eu vou É da buraca Vou balancear Eu tô, 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 tô Vou balancear Meu coração de cartaz Segue no rumo da toada Pisa na frente garantido Que eu sou o berreche da pura É a melhor do festival É É É É Da buraca, da turcada É o pulso do coração O terror da contrariana Quando chega o peito É por isso, é por isso, é por isso que eu vou Vou balancear É por isso, é por isso que eu vou Vou balancear Meu coração de cartaz Segue no rumo da toada Pisa na frente garantido Que a galera vai agarrar É por isso, é por isso que eu vou Vou balancear Muito prazer Meu mundo é fogo Esse é o nosso diferencial Do povo Mas para o povo de fé Não falta a buraca É povão Muito prazer Meu nome é povão Legitivamente no povão Muito prazer E ela surge Meu nome é povão Sou cultura, sou festa, poeta Sou povo da canção Simbolizando a tradição Eu vou meus braços cantar Eu vou meus braços cantar Vigarão, seu garantido campeão A galera aqui é pra lá Vigar batucana, me faz balançar Eu sou o povo do Curuata Sou cultura, sou cultura Sou cultura, sou cultura É o povo, é nós, é nós É nós, o povo, é gente O garantido campeão O meu povo é assim Fecha a camisinha, caralho, guardava Caducana, tomando o Pelé Do povo Divide o que tem Faz para o povo de fé Como é que é? Não falta a patura, ninguém Muito prazer Meu nome é povão Sou caboclo, sou lido Sou lido, registro de bom coração Muito prazer Muito prazer Meu nome é povão Sou cultura, sou festa Poeta, sou povo da tradição Eu vou meus braços cantar Eu sou o povo do Curuata Vigarão, seu garantido campeão Vigar batucana, me faz balançar Me dá uma picada, me faz ser criança Brincando de banho com barra Eu sou o povo sucuada Sou voltare, sou cultura Sou roubada, sou fé e devoção É nós o povo PRG Do garantido campeão Sou folclore Sou cultura, sou roubada Sou fé e devoção É nós o povo PRG Do garantido campeão